E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Kobo. Estamos mais uma vez trazendo Fall Guys. Vamos ver se... hoje eu consigo em primeiro lugar. Vamos lá. Fé, foco, força. Vamos lá. Uma hora vai... vamos lá. Tenho fé no pombo. O pombo vai funcionar dessa vez. O pombo vai voar em locais nunca alcançados por nenhum outro pombo. Vamos, pombinho. Vamos, servidor. Isso. Portas malucas. Atravessa as portas e corre até a linha de chegada. Algumas portas são vendedeiras e outras não. Vamos lá. Eu vou começar a primeira ponta dessa fila talvez, né? Vamos lá. Ou não, ou sim, ou não, ou sim. Vamos conseguir, hein? Tá, acho que estou... Estou, estou, estou... No terceira fila. Mano, que caramba. Está cheio de pombo. Achei que ia ser exclusividade. Opa. Vamos reto. Reto. Vai. Rasco. Tá bom. Vamos lá. Agora essa aqui é verdeira. But. Aí, é. Sério? Soltei? Nossa, colocaram uma porta do ladinho na outra. E agora estou bem mal na colocação aqui, hein? Tô muito mal. Vamos lá. Vai, 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 vai. Ixi. Tá. Risquei muito e errei muito dessa vez. Não tinha muito o que fazer. Ah, então tem problema. Não tem problema porque... A próxima vai. A próxima. Primeiro foi para aquecer. Vamos lá, pombinha. Chega de cair, né? Vamos lá, servidor. Difícil encontrar jogadores aí. Salve-se quem puder. Vença os obstáculos e corra até a linha de chegada. Vamos lá. Vai que hoje... Seja um dos dias que eu tô indo pra ir bem nessa prova aí, né? Que normalmente eu vou mal. Estou na segunda fila. Vamos, pomba. Vamos, pomba. Vamos, pomba. Vamos. Estou junto aqui com um monte de aves. Nessa prova. Isso. Espera. Vai. Vai que vai. Sei que vai. Não. Não vai cair. Isso. Meu Deus. Essa gelequinha tá difícil. Ae. Não laço, hein? Trinta e nove. Continuando. Olha lá. Chegou a vez do pombo dessa vez, hein? Vamos, 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 vamos. 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 O que que vai ser? Combinação perfeita. Memorize os ícones dos pisos. Quando um ícone aparecer na tela, vá para um piso igual para evitar cair na lama. Nunca joguei essa prova antes. A probabilidade de mal é bem grande por causa disso. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Banana. Cereja e 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 banana. E? O que que é? Ah, tá. Cereja. Beleza. Melancia. Banana. Laranja. Banana. Melancia e laranja. Tem uma uva lá no canto. Caraca, tá todo mundo. Tipo, no mesmo lugar. Tá. Laranja. Maçã. Melancia. Tem uma uva lá no canto. Laranja, melancia. Ixi, onde é que tem banana? Aqui? Sei lá, acho que é que tem banana. Ai, ai, ai. Fazer o que de novo? Eu tinha imaginado que não ia muito bem nessa prova. Pô, não vi nem sombra da banana. Ixi, ficou estranha essa frase. Deixa quieto. Ai, ai. Vamos lá. Vamos na fé, pombinho aqui. Não foi na primeira, mas na segunda. Eu acho. Vamos lá. Vamos lá, pombô. Vamos lá, pombô. 55 jogadores, hein? Loucura nas alturas. Vê seus obstáculos e corra até a linha de chegada. Beleza, nessa prova eu gosto. Alcançaram o arco-íris. Estamos na terceira fileira. Vamos atrás do outro pombo. Vamos correndo. Tá, não dá nada. Ainda estamos no jogo. Meu caneco. Vamos, 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 vamos. Não peca. As esperanças. Ae, vai. Oh, meu Deus. Ae. Vamos assistir a outra galerinha. Ae, tem um patinho. Nunca tinha visto isso aqui. Oh, legal. Vamos lá. Estamos indo bem. Dessa vez, né? 40 classificados. Olha, tem até um mamute ali. Que prova vai ser agora? Gira, gira. Vê seus obstáculos e corra até a linha de chegada. Muito bem. Essa prova também é divertida. Normalmente eu vou bem. Vamos ver se hoje vai ser mais um dia. Vamos lá. Vamos lá. O pombo hoje vai voar. O pombo vai voar. Vamos lá. Meu Deus, vem a multidão. A horda. A horda colorida aqui. Meu caneco. Ai, ufa. Nossa. Ui. Vamos, pombo. Vamos, pombo. Meu Deus do céu. Tá vindo bem até agora. Vamos. Ai, vai lá, pombo. Vamos, pombo. Vai que ainda dá tempo. Só que a galera tá em peso, hein? Enchendo o saco. Isso. Vamos indo aqui pelo cantinho. Vamos lá. Ai, escolhi o tempo errado. Vamos, 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 vamos. Isso. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ah, errei o tempo aqui. Onde é que eu tô? Aqui. Meu Deus. Sabe o que eu falei que eu ia bem nessa prova, né? Ah, já era. Ou todo mundo vai ter errado de jeito. É, difícil. Errar de tanto assim. Bom, serve pra ver que não é sempre que funciona essa esquemida do impulso. De novo. De novo. De novo. De novo. Vamos lá, pombinha. Vamos lá, pombinha. Vamos lá, pombinha. Tá bom, pombinha. Não precisa mais que isso. Vamos começar. Vamos lá. Loucura nas alturas. Vença os obstáculos e corra a caninha de chegada. Acabamos de passar por uma prova parecida e fomos bem. Vamos ver agora, né? Sem muita confiança pra não atrapalhar. Agora comecei na última colocação. Ah, mas que maravilha. A chance de ser esmagado pela horda aí de coloridinhos, né? Que gigante. Até o presente momento estamos indo bem. Opa! Olha! Vamos lá. Vamos lá. Se ninguém atrapalhar. Vamos conseguir, hein? Ah, não saem de perto de mim. Tem tanto lugar pra vocês correm. Não é a mania que vai com as outras. Meu Deus do céu. Quase. Aê. Oi. Aipim descascado. Vamos lá, vamos lá. Aipim descascado. Pô, o pessoal tem uma criatividade pra nome que... Meu Deus. O Aipim descascado voltou pra terra. Vamos ver, vamos ver. 39 restantes. Vamos lá, fé. E vai. E que prova será? Que prova será? Tá demorando. Não precisa demorar tanto. Vamos lá. Aí. Anéis rotativos. Mova-se por entre os obstáculos giratórios para evitar cair na lama. Esse tipo de prova é complicado. É que você tem que ficar esperando alguém cair pra avançar. Opa. 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 parece que eu fiz besteira, caí aí vamos lá esse aqui vai ficar indo pra um lado e pro outro e se controlando que dá dá certo até agora caíram bem poucas pessoas o que é meio preocupante pela situação vamos lá a galera se empurrando tentando feitar foi vamos lá vinte e seis restantes para vinte e dois restantes isso aí escalada suja evite a lava e venha seus obstáculos pra chegar aqui não olha nunca consegui vencer essa prova sempre nesse segundo obstáculo eu não consigo passar espero que seja hoje diferente e eu comecei na frente ainda pra aumentar a responsabilidade vem que a horda vem já tem peso atrás as galera que manja dos atalhos aí ó já decolaram na frente ai que sacanagem ai que sacanagem agora vai agora vai agora vai agora vai agora vai agora vai não foi não foi ah meu deus vamos 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 vai 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 a robozinho filho da mãe atrapalhou atrapalhou de pular não me deu bem naquela prova não tem jeito meu deus tá difícil hein pombo tá difícil tá difícil vamo lá pombo vamo lá não acreditar pombo acredita pombo vamo lá não tem problema agora vamos fazer um ar nada como jogar um pouquinho pra relaxar né ficar super tranquilo sentindo o amor do coração falgar é um joguinho nossa joguem aí que se acalme fique tranquilo joga pra relaxar mesmo meu deus mais uma vez uma loucura nas alturas pelo menos alguma prova que eu sei pelo menos me lidar e comecei na frente ó até o presente momento very good é mais ainda um momento mais very good ainda vamo 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 só vai só vai acredita acredita e vai ah em bolinha vamo num momento bem errado vamo que pelo menos o primeiro lugar é nosso nessa prova aqui é nosso tá lá pelo menos de tantas vezes que eu já joguei essa fase sou quase especialista nela pelo menos vamo 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 retero o que é mano vamo a vamo 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 oба vamo no vamo 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 Vamos lá aqui, anéis rotativo, de novo essa provinha, ai Jesus Cristo, quanto mais players jogando mais complicado fica essa prova, fica todo mundo empilhado, atrapalhando 1, 2, 1, vamos por aqui, vamos passar por aqui, por aqui, vamos, vamos chegar para a próxima, que vai aqui Vamos lá, só se cuida, só se cuida, os caras querem derrubar tudo que é jeito, vamos lá, evitando, evitando a galera, só cair E aí, não torne até o momento E aí, beleza, beleza, beleza Vamos lá, pompa, vamos lá, não desista, alcançamos novos horizontes, a cada dia, vamos lá, pompa Quem acredita sempre é o alcance, vamos lá, pompa E a prova agora vai ser, hum, combina essa transformação, memorizinho com meus estus filhos, enquanto eles vão prestar pena, dá para ele Ai Jesus, segunda vez que eu vou jogar esse jogo, primeira vez, eu já viro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí 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 Eu não nasci pra essa prova Que raio Ah Jesus Eu tava no lugar certo E eu desvulei pra fora Vamos lá Aja o coração Vamos pombinho Ainda a esperança não nos deixou pombinho Vamos lá 54 players Vamos lá Na ferro Na coragem Portões infernais Servite as portas móveis E corra até a linha de chegada E aí tem uns obstáculos Que ficam subindo e descendo Subindo e descendo Aqueles que parece um monte de pneu vermelho Que fica cruzando E no final tem que dar um salto Pra conseguir chegar na linha de chegada Pra conseguir chegar na linha de chegada Vamos lá Não é impossível Vamos lá Isso não é impossível Vamos lá Vamos lá Oita É um monte de rascão pra sair E aí Olha o que vai fazer E aí Muito Muito Ai Ai Ah Ai Oita Vamos lá Eu vou voar, burra. 53 para 40. Vamos lá. Ainda acredito que um dia eu vou chegar em outro lugar desse jogo, não pode, não pode, não consigo aceitar isso, tu vai chegar lá, todas as vezes que eu cheguei na prova final por segundos ou por descuido que eu pedia, agora vamos lá, uma hora vai dar certo, é, é, vamos lá, ai meu deus, a combinação perfeita de novo, de novo, isso, ai não, a terceira vez dizem que vai né, desgode, vai, 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 vamo lá, vamo lá mais, vamo lá tava lá tá com ela aqui, mais vamo aqui e isso ai gente já sabe, muçando, vamo aqui, vai van plaque, cadê tê na germana e vai, vai olhando Aqui, mesmo de um toque. Nossa cara que ele empurra, olha só. Sacanagem. Aí, tá. Cereja, laranja e banana. Cereja, laranja e banana, cereja, laranja e banana. Cereja, laranja e banana. Cereja, laranja e banana. Vixe, onde que tinha uma uva? Ah, não deu tempo. Não deve ser essa. Meu Deus do céu. O que importa das frutas erradas? Meu Deus deus cristo. Acho que existe uma espécie de conspiração para que eu não venha. Vamos lá. Pé, pé. Não pode ser isso. Uma questão de honra de ser até aquela prova também. Vamos lá. Não acredito nisso. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai conseguir. Vamos lá, bombinho. Vamos lá. Gira, gira. Beleza. Vamos lá. Pelo menos a chance de passar nessa primeira prova é bem grande. Se bem que da última vez que eu falei isso não deu, né? Mas agora vai. Prendendo com os erros. Prendendo com os erros. Vamos lá. Começamos no último. A fileira. Maravilha. 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 Não encarar a ordem. Vamos lá. Prendendo com os erros. Jogar 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 Jogar. O que se ela for de andar de Kievness? Mora vamos. Se esquivar da ordem. Se esquivar da ordem. Vai. Calma. ai 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 não Jesus ae vamos por aqui vamos por aqui deixa eu ver se não é um pescar do baguinho e ai 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 O Rotten Dog. Meu Deus, cortaram o Hot Dog. O Hot Dog se sofrendo ai. Nossa! Toma Hot Dog, estou prestando para você. Toma, adoro comer Hot Dog. Não posso. A gente está zoando ai. Tinha que ele é caído por alto. Nossa, agora é o Hot Dog. Morreu voando. Vamos lá. Acumuladores. Bate as bolas na sua área para marcar pontos para a equipe. Bom, as últimas vezes que eu não estava ganhando que antes foram tão ruins. Mas eu não gosto dele para a equipe. Posso? Pomo dourado. Meu Deus do céu. Pomo de ouro. Vamos lá, Harry Potter. Vamos, Harry Potter. Pomo de ouro. Esse é o Pomo de ouro. Esse é o Pomo de ouro, Harry Potter. Pomo de ouro. Pomo de ouro. Pomo de ouro. Harry Potter. Ah, meu Deus do céu. Que Sininho! Oh, que moça! O que você está desesperado? Ah! Um! Um! O que você está desesperado? Mas você... ...ronfim! É tipo... Ah, eu não tenho, eu vencedor até o que eu estou fazendo Meu Deus! Estou batando com o armerino novo Cara, você não pode tirar nenhuma coisa escurrada, na cabeça, sabe?! Isso, caiu pro amarelo Ai, ai, ai! Eu tenho! Não tenho! Só não tenho! Já é! Temos mexer nesse lado! Temos um chave aqui! Ai meu Deus! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Tem que tirar! Meu Deus! Mais trocação! Ai ai ai! Ai ai ai! Seis perts! Seis perts! Ai ai ai! Ai 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 ai! Vamos! Ai! Não adianta! Eu não gosto para ver aqui! Ai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uma prova que por favor favoreça o pombo! Estamos precisando! Vamos lá! Pega! 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 Alguns jogadores tem cauda! Outros não! Os herdos pegaram a cauda! Cê precisa ter uma cauda quando tem pra acabar! Ah, é só que eu não consigo, né? Isso, eu vou ter sorte de já começar com a cauda. Eu tô achando que meu pãozinho veio sem nada, né? É, eu achei o player que vai correr atrás aqui atrás. Oh, meu Deus do céu! Eu tenho que achar um tempo aqui, me protegendo com o cabarreto. Vocês começam a desesperar que a gente não consegue pegar. Não, não, não! Não, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.